Música Alô meus amigos, muito boa tarde, falamos ao vivo aqui do Campo 1 da exposição, onde iremos levar as emoções da equipe do Mato Grosso versus o Força Jovem Sub-17, não é isso Ademir Gregório? Boa tarde Wellington, boa tarde amigos internautas, é só o nome, Sub-17, mas é uma equipe formada por jogadores experientes, inclusive tem reforço, tem aí o Douglas Silva, que está no Floresta, teve no Ceará, enfim, a expectativa é de um bom jogo para a gente acompanhar aqui o Wellington Ramos Ok Ademir, qual é o nome da Copa que você está mais por dentro da Copa? É o Campeonato da Exposição, né? Isso, Campeonato da Exposição, Mato Grosso versus Força Jovem Domina aqui, a equipe do Mato Grosso recebe ali o Bruno Ainda ele, domina o Bruno, ali no bate e rebate foi para o chão, Bruno Não houve nada, viu? Não houve nada, retoma aqui a equipe do Força Jovem, que é um jogador que é o 31 aqui Luiz Gustavo, lá está aqui perto desse Mato Grosso, Xande Domina ali ele, que é o Matheus Caça Rato, domina o Maicon Ainda o Maicon, vou estar aqui mais atrás com o Edson Matheus Falta ali, em cima da equipe do Mato Grosso, falta em cima do Matheus Ademir, aos 1 minuto e 20 do primeiro tempo É, a expectativa é de um bom jogo, o Mato Grosso aí só com os jogadores da casa, mas a base é muito forte, um excelente time Agradecer aí o Djalma, que está nos apoiando também, o Sérgio, o Elton, colaboraram aí com a nossa transmissão Com certeza, o Djalma do sítio do Mato Grosso, falamos aí no meio do bar e mercearia O Djalma do sítio do Mato Grosso, que vende tudo pelos menores preços Temos cereais, gêneros alimentícios, frangos e frio, gêneros em geral Farinha, milho, feijão e rapadura pelos menores preços, tá no bar e mercearia O Djalma do sítio do Mato Grosso, quem diz isso é o nosso amigo Neto Costa e também O Antônio Gordo, viu, gente boa demais Entregadorzinho Entregador aí do Djalma, viu O cara entrega 10% a dele Beleza, viu Falta ali, foi pro chão ali o Xande, falta Ademir Falta, o ato ali é o Adalto Torão Adalto Torão, é sozinho, sem assistentes, mas desejar aí boa sorte pra o Adalto Torão E aos poucos a gente vai dizendo aí que, falando um pouco da parte tática Vamos aguardar um pouco, começar O uniforme do Força Jovem é muito bonito, muito bonito esse uniforme O do Mato Grosso também, um contrap de cores bem bonito, Ed Falta ali pra equipe do Mato Grosso, dois jogadores na bola Está ali, jogador Maicon, né, e também o Edson Dois irmãos ali na bola, quem bate? Maicon Edson Saiu o Edson, vai ficar o Maicon, partiu o Maicon, bateu A bola bateu ali na barreira, que pertence à equipe do Força Jovem Retoma ali o capote, cruzamento na área A bola vai ficar ali com a zaga da equipe do Força Jovem Domina o Força Jovem aqui pela ponta direita Já recebeu aqui o jogador que é o Eduardo Ainda ele, voltou aqui Domina o Luiz Gustavo Chegou aqui o Renato, o Renatão botou aqui a bola aqui pra lateral Que pertence aqui pro Força Jovem aqui do nosso amigo Célio Sentiu o Edson Parece que sentiu o Edson, Ademir Parece que não dá aí pro Edson, já pediu substituição Jogador experiente, um dos donos aí da equipe Vamos ver quem vai entrar Acho que é o 77, o Edson, que vai entrar 77, não é isso? 77 É o Gabriel, né? Pronto galera, com apenas 3 minutos e 40 do primeiro tempo Sentiu o jogador experiente, Edson saiu Entrou 77, o Gabriel E portanto a equipe do Mato Grosso perde uma peça importante, Ademir É, tava formando ali a dupla de volantes com o Renato E agora vamos aguardar aí se o Michael recua mais, né? O Michael quer um terceiro volante, um meia O Michael ali e o Alexandre Tem também o outro Matheus Vamos aguardar aí Aos poucos a gente vai falando aqui com relação ao esquema tático das equipes O fato é que o Mato Grosso é aquela base de sempre, Welton Com certeza, o domínio da equipe do Força Jovem Na entrada da área Olha o perigo, olha o chute Defesaça do Lucas Defesaça do goleiro Lucas do Mato Grosso, Ademir Na verdade o 77 aí que entrou é lateral esquerdo Eu já vi, ele tá posicionado aqui na lateral esquerda E olha aí o Mato Grosso, Welton É a equipe do Mato Grosso, domina o Xande Tocou ali com ele, Gabriel E aí toma a equipe do Força Jovem Sai jogando ali com ele É o Matheus, viu Matheus Vem a equipe do Força Jovem Na velocidade Pela ponta esquerda Ainda o Força Jovem Vai pintar cruzamento Olha o perigo Toque Ela passou ali à direita do goleirão Lucas Tá chegando o Força Jovem, Ademir Gregori O Força Jovem bem reforçado aí O Douglas Silva ali É o meio ali, o número 40 É difícil ver esse número do Força Jovem O uniforme é muito bonito Mas o número é amarelo Com o fundo ali amarelo E foi tiro de meta ali Para o goleiro do Mato Grosso Esse garoto que é lá do Mato Grosso mesmo No campeonato eles trazem o Israel Já vi esse garoto aí nos torneios de pênaltis É o Lucas, é do Mato Grosso, viu? Do Mato Grosso, prata da casa, viu? Ouro da casa, né? Não tem uma estatura muito alta Mas tem uma elasticidade boa Ali, ó, tem o Eliezer também, né? O Carlos Serrato na lateral direita O número 100 é quem? Do Mato Grosso? O zagueiro lá Tá jogando com o Eliezer Denilson, né? O Denilson é aqui mesmo Do Ipú, da Lagoa Vem a equipe do Força Jovem Vem aqui pela ponta direita Dominou o Luiz Gustavo Cruzamento na área No perigo Chegou ali, meu amigo O capote ali Dominou a bola pela ponta direita Vem o Mato Grosso A bola saiu Apenas lateral Abateu o capote Recebe ali Chegava ali o Bruno A bola aqui Que pertence agora Ao Força Jovem Luiz Gustavo Douglas Silva Ainda o Douglas Silva Vem a equipe do Força Jovem A bola aqui mal batida Chegou aqui a tempo Vem a bola não saiu Domina aqui O jogador que ele é o 36 É o Ederson Joga o Força Jovem ali Na intermediária Domina o José Ronaldo Sai jogando pela esquerda Aqui pro Força Jovem Irlanda A bola é rifada pra frente Vai chegar com o perigo Olha o perigo Sai o Lucas Gol Gol Do Força Jovem Na saída do goleiro Lucas O gol ali Ademir Aos 7 minutos O Força Jovem faz 1x0 Ademir Gregório Houve uma indecisão ali Do sistema defensivo do Mato Grosso Tá reclamando ali o goleiro Os jogadores Enfim Não se entenderam ali A bola sobrou pro jogador Do Força Jovem Que abriu pra cá Olha a Mara Ferreira Tá perguntando se o Kaique Tá jogando Ela tá acompanhando Lá em Santa Quitéria É a Mara A esposa do Arthur Mãe do Kaique O Kaique tá no banco Tá no banco Esse é o Kaique Inclusive é o irmão Do goleiro Do Lucas Viu Líder do Kaique Do Mato Grosso Não é isso? Ah do Força Jovem Tudo bem O Kaique Ele está no banco É o 38 Vai jogar com certeza Viu Portanto a equipe Do Força Jovem Faz 1x0 7 minutos Ademir Você viu de quem foi o gol Foi muito rápido o lance É foi muito rápido Depois a gente vê aí direito Que foi Eduardo Eduardo pronto Eduardo né Estamos aqui com a ajuda Dos amigos 37 Eduardo 37 portanto Gol do Eduardo Do Força Jovem Aos 7 minutos Na verdade é porque A gente tem as escalações Completas Não disseram Quem é titular Quem é reserva E aos poucos A gente vai identificando Aqui pelos números Compreendam aí Que a gente tem toda A relação Mas não diz Quem é titular E quem é reserva Mas aos poucos Vai dando certo Portanto a equipe Do Força Jovem Vence a equipe Do Mato Grosso Pelo placar de 1x0 Falamos a viva aqui Do campo Campo 1 da exposição Campeonato aqui De inverno Da exposição Do Luciano Farias O campeonato É organizado por ele Luciano Farias Não é isso? 1x0 O torcedor aqui O torcedor do Mato Grosso É o? Qual o seu nome? Mato Grosso Ele disse o nome dele É Mato Grosso E pronto Torcedor do Mato Grosso O nome dele é Mato Grosso A bola acabou saindo aqui Mambira 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 do Mato Grosso Gente boa demais É o irmão da Natália Eu conheço Gente boa Domina ali o capote Passou na câmera O Mambira Tem até Mambira aqui Só falta até o Tem o nome dele na camisa Olha aí É Mambira mesmo Filma aí Ademir Pode dizer que é mentira Se vira aí de corte Vai O nome do rapaz É Mambira mesmo Mambira 23 Agora ali de frente Esse é o torcedor fiel Do Mato Grosso É o Mambira 23 Cruzamento aqui na área Vem a equipe do Mato Grosso É bom brincar Para interter um pouco É tomar ali A equipe do Força Jovem Domina ali Pela ponta esquerda Vem o jogador Douglas Silva Lançou na frente Olha o perigo Saiu o coleirão Lucas do Mato Grosso Chuta aqui Para a ponta esquerda Domina aqui A equipe do Força Jovem Domina Douglas Silva Já recebe ele Que é o 31 Luiz Gustavo Rápido esse time Do Força Jovem Jogadores jovens A bola acabou Sander Escanteio que pertence A equipe do Força Jovem Ademir Aos 10 minutos E 10 segundos Pessoal está nos acompanhando Em Brasília O Luiz Silvão Ferreira Está em Brasília Nos acompanhando Que legal né Também o Leandro Lopes Está em São Paulo Manda um alô Para a galera De América Na Ipoeiras Valeu galera Da América Ipoeiras A galera aí também De Brasília E também de São Paulo Todo mundo acompanhando Aqui nós Através da página Futebol Ipoense No Facebook Vem o Força Jovem Já vai no chute Passou ali Tirando tinta Ademir Também Perguntaram aqui Sobre o jogo lá Do Marroaz A outra semifinal Entre Juventus da Santa Tereza E Flamengo do Passacede Hoje nós não fomos Porque a gente já foi ontem É um pouco distante Um pouco não É muito distante E a gente recebeu o convite Aqui do Mato Grosso Do Força Jovem Equipes que também valorizam O nosso trabalho Não é isso O Elton Ramos Com certeza Ademir O jogo onde ontem A equipe do Brasil Da Altavilândia Venceu o Flamengo do Marroaz Pelo placar de 3 a 1 Está na grande final Dia 6 E o jogo da outra semifinal É hoje Está acontecendo Nesse momento Juventus da Santa Tereza Versus a equipe Do Flamengo Do Passacede Quem passar Vai enfrentar o Brasil Da Altavilândia Próximo dia 6 Que a equipe Do Futebol Ipoense No Facebook Estará fazendo A cobertura Narração do Elton Ramos Comentários do Ademir Gregório E ontem foi um sucesso De audiência Ademir foi uma das melhores Transmissões Mas o narrador Estava sem beber Tomando só água É melhor ainda Só bebeu depois do jogo Não foi? Não, hoje não É de ontem ainda Você ficou lá Até que horas No Marroaz Rapaz, eu fui lá Para o evento Lá do Manimbeta Rapaz, não posso dizer A hora não Que as mulheres Têm ciúmes Passei lá Tomei a bênção O Manimbeta E foi bom demais O Manimbeta Ademir O pai do Edinaldo Você conhece ele O Manimbeta Estava vestido de mulher Eu até dei umas pacaradas Lá Uma loura Eu disse Eu disse assim Cadê o Manimbeta Não, não É meu primo E era o Manimbeta Vestido de mulher Rapaz Perigoso O Raimundo Amado Até abraçado ele Por trás Brincadeira Manimbeta Estamos juntos Vem aqui Pela ponta direita Douglas Silva Estou com ali Para o Ederson Passou o Ederson Com velocidade De cruzamento Olha o perigo Chegou ali Chegou ali É o Kleber Rapaz Chegou ali o Kleber E tirou Viu Chegou ali o Kleber O Elies Rapaz Eu confundo o nome Elies com o Kleber O Elies Que é o zagueirão Veterano Bom de bola Viu Bom demais Chegou ali o Elies E tirou ali Com firmeza Viu Olha o Guilherme Silva O Ederson Está lá em Brasília Dizendo que está trazendo Para o Mato Grosso Guilherme Silva em Brasília Valeu Guilherme Silva em Brasília Estamos juntos irmão Aí no Distrito Federal Vem ali a bola Sai o goleirão Lucas do Mato Grosso E ficou com ela Sai jogando ali o Mato Grosso Com o capote Pela ponta direita Velocidade Chegou ali a galera Do Força Jovem Esse time é muito jovem Ademir São rápidos Viu Retomar E o Caça Rato Força Jovem Está reforçado Do Douglas Silva Um jogador muito bom Mas garoto Tem 18 É 19 anos Tem garotos aí Da Hidrolândia também Eu acho que aquele grandão lá É da Hidrolândia O número 10 Número 10 Do Força Jovem O Elinaldo O Elinaldo lá da Hidrolândia O que fez o Eduardo Acho que também é da Hidrolândia Então o Sérgio Escreveu o time Como sub-17 Mas como o campeonato aqui Não tem isso O negócio de ser só sub-17 Foi apenas uma maneira De ele colocar o time Mas não é sub-17 não Viu O Elton É o time principal mesmo Aí do Força Jovem Bastante reforçado Com certeza Vinha ali a equipe do Mato Grosso A bola parada O árbitro Adalto Tourão Parou ali Bola que pertence A equipe do Mato Grosso Repito Aos 13 minutos e 50 Do primeiro tempo A equipe do Força Jovem Tem um O Mato Grosso tem zero Gol do jogador Eduardo Aos 7 minutos Do primeiro tempo Ademir É o Mato Grosso Eu vejo aí O time escalado ali Com o capote Na lateral direita O Eliezer e o Denilson Na zaga O 77 que entrou Agora está fazendo A lateral É o 77 Que é o Gabriel É um garoto também Não é? Ali no meio campo Do Mato Grosso Tem o O Renato Renato junto com o Michael Nas meias tem ali O Jorge E também o Xande E no ataque O Caça Rato E o Bruno É aquela base de sempre É a base de casa Do time do Mato Grosso Como diz Ademir O imortal Viu? Esse canteiro Que pertence O Mato Grosso Está ali na bola Me parece que é o Xande Tem o 25 também O Matheus Do Mato Grosso Cruzamento do Xande Olha o perigo Saiu a zaga ali Da equipe do Força Jovem Vem aqui na velocidade A bola acabou Saindo apenas É lateral Que pertence A equipe do Mato Grosso O Xande é o 18 Isso É o Xande 18 Já bateu a bola ali Recebeu ali o número Que é o 25 Bom demais O Matheus Acho que é de Guaracaba Né Ademir Esse cara Matheus É ele Sempre acompanha a página Me lembro demais Ademir Que esse Matheus Foi quem empatou o jogo Lá contra o Flamengo Do Marro Ais Que foi pros pés Esse cara Testou uma Cabeçada segura Viu Empatou lá Esse garoto Que entrou aí É bom também O Gabriel É canhoto Tava no banco E aí o 25 Que é o Matheus Mesquita Matheus Mesquita Ele acompanha a nossa página É um bom volante O meio campo do Mato Grosso É muito forte Renato O Matheus O Michael E o Xande O Jorge está no banco Diz que era titular Mas está no banco O Jorge O 49 Uma boa opção Aí do Mato Grosso Também Muito bom Jorge Jorge que é ali No sai da vaza Né É Muito bom Jorge Tá aqui Viu Jorge Baixinho ali O treinador Viu Faça o carro Falta Para levar o jogador Porque o Baixinho Falta no treino Viu No jogo O que é que manda É o Baixinho Ou é o Djalma Rapaz Quem manda é o Baixinho É o Baixinho É quem comanda tudo Viu O Baixinho é o primeiro Que chega no treino O último que sai Viu Quem patrocinau aí A nossa equipe Foi o Djalma Agradecer O Djalma aí O negócio do papel Borradado é Djalma Viu E é bom que ele valoriza Né A nossa transmissão Isso que é importante Valeu meu amigo Djalma Castro Aí no sítio Mato Grosso O baio Mecearia O Djalma Que vende tudo Pelos menores preços Viu Temos cereais Gêneros alimentícios Frangos e frios Em geral Milho Farinha Feijão E rapadura Pelos menores preços Tem até carne De capote Capote Tem carne de porco Um capote E um capote Joga aí também O Djalma Tem tudo lá Viu Portanto galera Pensou em fazer suas compras No sítio Mato Grosso Na região Procure o baio Mecearia O meu amigo Djalma No sítio Mato Grosso Funcionando todos os dias Ademir O homem não fecha Nem é de domingo É domingo Viu Agradecer o Sérgio Também O Sérgio Força Jovem Colaborando aqui Com a nossa transmissão Olha o Leandro Lopes Interagindo aqui Leia a mensagem Do Leandro Lopes Leandro Lopes O Mato Grosso Vai pegar o Ipueira Centro No regional de Balceres Ipueiras Olha Jogo bom Fazer Ademir Peça um diazinho lá Bom né Você conhece lá o campeonato Já foi alguma vez Não mas eu conheço o pessoal lá O doutor Giovanni Que é o goleiro lá Do time do Balceres Ele que é advogado É Acompanha a nossa página Não sei se ele é o organizador Doutor Giovanni Mas Esse Ipueira Sempre Se for um time bom Dá um jogo bom Contra o Mato Grosso Lá dos Balceres Ipueiras Eu tenho certeza Que o Djalma apoia Viu a gente Vai que a gente vai Para Ipueira Ademir É Se der certo A gente está lá Viu Com certeza Viu Vem o dia aí Acompanhado aqui Das nossas seguranças A Joyce e a Pauliana Ademir A Mara Ferreira Bora Luiz Gustavo A Mara está lá na Santa Quitéria Acompanhando o nosso jogo Pessoal de Santa Quitéria Abraço E o Mato Grosso Saiu o pedido E o chute Desperdiço ali Que pancada A bola subiu demais Ademir Foi esse cara que entrou O 77 O Gabriel Gabriel encheu o pé A bola acabou saindo Ademir Passou alto demais Ele é de lá mesmo É do Mato Grosso Eu estou gostando Ele é Acho que ele não é não Viu Ademir Mas não entendi Ele ter ficado no banco Muito bom Aí trata-se do Edson Né Ademir É posição diferente O Edson é volante E o Gabriel entrou De lateral esquerda Essa é a peça chave do time Sentiu muito cedo Né Ademir Eu acho que no início Com o Edson Quem ia fazer a lateral Era bem o Renato Olha o chute Que pancada do Caça Rata Ela passou Olha o meio bico A direita do goleão Chute de três dedos Ademir Pancada do Caça Rata Viu É o Força Jovem Fez o gol Mas quem domina As ações do jogo É o Mato Grosso Com certeza Mais posse de bola Mais domínio Os meninos É que tem mais velocidade Um time jovem Ademir Mas o Mato Grosso Está em cima Procurando um empate Aos 18 minutos e meio Ademir É o entrosamento Esse entrosamento Do Mato Grosso É muito forte O time do Mato Grosso E o gol Acabou saindo Foi lá nos cajueiros Do Adal Torão Ademir Olha o Leandro Aqui interagindo Muito conosco E o América Lá da Ipoeiras Vai encarar Abre o campeonato De Balceiros Contra o Cruzeiro Da Conceição Hidrolândia Parece que é falado Desse campeonato Do Balceiros Acho que tem vídeo Já vi falar muito Mas eu nunca tive presente Quem sabe A gente pode estar lá Fazendo um jogo Olha o Edson Oliveira Está lá em Carolina No Maranhão Olha o pessoal No Maranhão Nos acompanhando Está dizendo Estou ligado Pai Viu É a equipe do Mato Grosso Acabou saindo Apenas Lateral Que pertence A equipe do Força Jovem O pessoal aí Que está acompanhando Compartilha O horário aqui Tem jogo na TV Mas você pode assistir Na TV E conosco também Às vezes um jogo Desse futebol amado É melhor do que um jogo Na TV Com certeza Vem a equipe do Mato Grosso Com ele Número 25 ali Que é bom de bola É o Matheus Ainda o Matheus Ali no bate e rebate A bola acabou saindo Apenas Lateral Que pertence A equipe do Mato Grosso Ademir Inclusive Se você quiser deixar O seu número pessoal Se alguém Se interessa Em transmissão Você pode deixar aí no ar Depende de você Pode deixar com a galera Porque a página Futebol Ipoense É bastante acessada Galera Fez aqui com a página Futebol Ipoense Para fazer o seu Amistoso O seu torneio De futebol Esses jogos valendo É só entrar em contato Com o Ademir Gregório E nos acompanhar Através da página Futebol Ipoense Barbosa de Souza Antônio Barbosa Boa tarde Boa tarde amigos Estou acompanhando Mais uma vez aqui Entre Brasil e Colômbia Já está muito bom Transmissão Onde é esse jogo aí Estamos aqui no campo Um da exposição Mato Grosso Versus Força Jovem Meu compadre Antônio Barbosa Da Otávilândia Ele que não teve ontem não Senti foto do Antônio Barbosa Mas ele vai estar na final Renato Henrique Manda um alô Para a Guaraciaba Transmissão Show de bola Renato Henrique Tamo junto e um abraço Pela equipe Do Mato Grosso Capote na bola Vem cruzamento Na área do Força Jovem É o imortal Na área Mato Grosso Bati o capote Cruzamento Bola muito boa Olha o toque Ela vai acabar saindo Não o Bruno Ela acabou saindo Ali teve o desvio É apenas tiro de meta Para o goleirão aí Da equipe Do Força Jovem O goleirão que é o Rafael Aí mexeu O Força Jovem O Rafael é meu conterrâneo Ademir Mora lá do Olho da Água É sobrinho do Sérgio Mas mora lá É casado com a sua esposa É lá do Olho da Água dos Facões A Patrícia Vai entrar o 44 Tem um jogador lá caído Não dá para ver daqui Que ele está caído Quem é o 44 É o Danilo Vai entrar o Danilo Na equipe do Força Jovem É o 66 Eu acho Acho que vai sair o 33 Vai sair o 33 Que é o José Ronaldo Ele veio só receber Ah veio só receber Então o rapaz Saiu aquele mesmo lá O 66 Saiu o 66 Vitor Ferreira Saiu o Vitor Ferreira Para a equipe do Força Jovem O 66 Entrou o 44 Que é o Danilo Vem o Força Jovem Já retoma ali O Eliezer Para o Mato Grosso Zagueirão incansável Viu Rebate e rebate Douglas Silva Vem a equipe do Força Jovem Ali com ele Número Irlan 35 Douglas Silva O Tole mais atrás Vem a equipe do Força Jovem José Romário Domina aqui o Luiz Gustavo Ainda ele Chegou ali o Xande Chegou forte Segundo o hábito Não houve nada Viu Bola que vai desde o Mato Grosso Recebe o Renato Junto dele aqui o Douglas Silva A bola acabou saindo Lateral para o Mato Grosso Renato deixou aqui com ele Que é o Gabriel Recebeu ali o Matheus Ainda ele Matheus no meio de dois Porque ele é forte fisicamente Ademir Domina ali o Xande Para o Mato Grosso Sai jogando com o Capote Vai lá na frente lá Vai chegar o Caça-Rato Chegou não Caça-Rato A bola acabou saindo Adriano Lessa Tem que respeitar Essa transmissão Show de bola Adriano Lessa Tamo junto Aquele abraço Irmão Valeu Lucas Vieira Transmissão Show Vem aqui Do Força Jovem Pela ponta esquerda Recebe ali ele Que é o número dez Viu Bola rifada Chegou ali A zaga da equipe Do Mato Grosso Domina o Xande Vem ali É o Gabriel Ainda ele Rápido esse Gabriel Viu É o Matheus O Matheus Que é de Guaraciaba Viu Ali no bate e rebate Retoma a equipe Do Força Jovem Foi pro chão ali O jogador Reclama de falta Segundo hábito Não houve nada Bola que pertence Do Mato Grosso No bate e rebate Ainda ele Domina o Xande Tá caído ali Viu Vinte e cinco minutos Vinte e cinco minutos Do primeiro tempo A equipe do Força Jovem Tem um O Mato Grosso Tem zero Viu Gol do Eduardo Ademiel Sete minutos Do primeiro tempo Domina ele A equipe do Força Jovem Entre dois Deu Força Jovem Viu Domina ali O Renato Pro Mato Grosso Ainda ele No meio de campo Tocou o Renato Passou o Caça-Rato Tem campo Tá livre o Caça-Rato Na velocidade Vai pintar cruzamento Tocou ali Com ele Com o Maicon Chegou a zaga ali Do Força Jovem Jogada perigosa Ademiel Chegava ali o Maicon Com o perigo Viu É o Mato Grosso Atacando muito aí Um volume de jogo maior Do time do Mato Grosso Do jeito que tá aí Eu acredito que seja Questão de tempo O gol de empate Da equipe do Mato Grosso Porque tem mais Entrosamento No meu entender O time do Força Jovem É muito bom Mas o volume de jogo maior É do time do Mato Grosso Até esse momento Com certeza Ademiel É Posse de bola Muito maior Da equipe do Mato Grosso E chegando lá sempre Viu Só tá faltando Aquela hora de Guardar né Mas tá chegando O Mato Grosso Tá Bola parada ali Bola que pertence O Mato Grosso Experiente ali O Eliezer na bola O Mato Grosso vai pra área Viu Eliezer na bola Número 19 O Experiente Eliezer Vem o Mato Grosso Bola pra frente Eliezer Quem sobe Ela subiu a zaga ali Da equipe do Força Jovem Tirou Douglas Silva Sai jogando com rapidez Agora o Força Jovem Aqui pela ponta direita Passou na velocidade Ainda ele Domina aqui O jogador que é o número 37 É bom de bola É o Eduardo E a bola acabou saindo aqui Combate do Renato Ademir O Eduardo Autor do gol Muito bom jogador Viu Veloz Habilidoso Excelente jogador Recebe o Eduardo Ainda ele Domina no meio de dois Chegou ali o Xande Melhor pro Força Jovem Ainda o 37 Que é ele O Eduardo Ainda ele Domina a bola Aqui na ponta direita Vem o Força Jovem Tentou driblar Não deu Viu Não deu ali Chegou o Matheus ali Muito bem E tirou a bola Viu lá Que pertence A equipe Do Mato Grosso O Souza Barbosa Perguntando de onde É o Força Jovem É da Boa Vista Do Alto da Boa Vista É o time do Força Jovem É o Barbosa Lá da Alta Vilândia Não Ele disse que está Entre o Brasil E a Colômbia Ele é lá do Amazonas Ah então eu pensei Que era o Antônio Barbosa Da Alta Vilândia Ele está entre o Brasil E a Colômbia Tá certo Eu pensei até Que estava passando O jogo Brasil e Colômbia Ademir Oi pelo que ele disse aí Onde será essa cidade Que ele está lá Entre o Brasil e a Colômbia Diga a sua cidade aí Barbosa de Souza Para a gente saber Tá bom Onde é que você se encontra Nesse momento Meu parceiro Compartilha aí pessoal Quanto mais compartilhar Mais pessoas irão nos acompanhar Agradecer aí o Djalma Do Mato Grosso Também o Sérgio Força Jovem Graças a eles A gente está aqui Fazendo essa transmissão Ontem a gente teve No Marroás Foi sucesso A transmissão No Marroás Foi a equipe ali Do Mato Grosso Retoma o Força Jovem Ali pela ponta esquerda Domina ali o Douglas Silva Agora sim Melhor para o Renato Domina o Maicon Cruzamento ali Vai chegar o Caça errado com o perigo Olha o cruzamento Chegou ali ó O Xande Chegou ali o Xande No meio de dois Ainda o Xande Com o perigo Vai Cara eu ia dizer Vai pintar o chute Mas chegou a zaga Da equipe Do Força Jovem Precisa Ademir É está pressionando O time do Mato Grosso Como eu disse E o Força Jovem Também Tem que jogar Tem que jogar Está se defendendo muito Nesse momento O time do Força Jovem Tomando pressão Do Mato Grosso Com certeza Vem o Mato Grosso Caça rato Capote Cruzamento Olha o Xande De cabeça Ela foi devagarinho ali Saiu defesa Para o goleirão ali Que é o Rafael Olha o Baixinha O Baixinha é quem comanda Viu Ademir O Baixinha é quem leva a água Quem leva os uniformes O Baixinha é forte Viu Domina ali o Eliezer Já retoma o Força Jovem A cidade Tá Guatinga Viu Alô Barbosa de Souza Tá lá em Taguatinga Ademir Rapaz é muito sucesso A transmissão da página Futebol Ipoense Domina ali A equipe do Força Jovem Olha o perigo Sozinho Ele tava sozinho Olha o chute Defesaça do Lucas Que defesa do Lucas Do Mato Grosso Ademir Esse goleiro é bom É bem que eu disse Eu já vi ele participando De torneios de pênaltis Infelizmente Aí pro Mato Grosso Ele falhou O sistema defensivo Falhou no primeiro gol Mas agora ele mostrou o serviço Mostrou que é um bom goleiro Mesmo não tendo uma estatura Muito alta Mas ele tem uma boa elasticidade E mostrou agora Nessa defesa aí Que ele fez Inclusive Ademir Eu acho que o Mato Grosso Não tem tanta necessidade De contratar um goleiro de fora Esse cara é muito bom Viu Aquele dia no torneio Foi ele quem defendeu Ademir Ele foi o sucesso Daquele dia Viu É mas quando é em campeonato Eles sempre trazem o Israel Lá do Guaraciaba Muito bom também É o Israel é diferenciado Um dos melhores da região É a gente coloca aí O Israel Israel é do Mangueirão Né Ademir É o lado do Mangueirão É porque é diferenciado É outro nível Né Aí compensa trazer Sai o goleirão Lucas Sai aqui rapidinho Aqui a equipe do Mato Grosso Aqui com o número 99 Ali brigando pela bola Viu Muito bom ali É o Bruno O Bruno é rápido Viu O Bruno tava aí sumido Ademir É o Bruno A bola tem que chegar nele O Bruno é homem de área E a bola tem que chegar nele O Bruno não pode ficar saindo da área Em busca da bola Vem o Força Jovem com ele Eduardo Retomou o Maicon Pra equipe do Mato Grosso Maicon já lançou ali O Caça Rato Vem o Kleber Caça Rato Pela ponta direita Domina Vai pintar cruzamento Olha o Bruno Chega no Comperico Pode pintar o chute Olha o chute de cruzamento Dominou o Xande Que lance Que banho Que drible Ainda ele e o Xande ali Olha o chute Que perigo O Xande fez tudo Só faltou entrar a bola Viu O mérito aí é do goleiro também Do goleiro do Força Jovem O Rafael A jogada foi muito bonita Do Xande Mas o goleiro fez ali A defesa Se tivesse ali Alguém mais próximo Pra pegar o rebote Teria feito ali O gol de empate Mas é como eu disse Se continuar do jeito que tá aí É questão de tempo O gol de empate Defesaça viu Méritos do Rafael Quando eu pensei Que o Xande perdeu O tempo Conseguiu chegar E chutou Esse Xande É diferenciado Dos melhores da região também Viu Ademir O meio O campeão do Mato Grosso É muito bom Os dois volantes ali O Renato e o Michael Os dois meias O Matheus e o Xande E o ataque O Caça Rato E o Bruno O time do Mato Grosso É muito bom É um conjunto E o jogo é bom Viu Porque o Força Jovem Também é bom Esse número 37 Aqui que fez o gol O Eduardo Da Hidrolândia É muito bom O 10 Elinaldo Também é muito bom E o Douglas Silva 40 Do meio pra frente O time do Força Jovem É muito bom O Força Jovem Sofre aí Do meio pra trás Porque quando o Mato Grosso Ataca O Força Jovem Leva uma pressão grande Com certeza Falou tudo aí O Ademir Ele se entende tudo De futebol É um dos mais bem entendidos Aqui do estado do Ceará Ademir Gregório Acesse a página Futebol E põe isso no Facebook E o homem tem Ele tem duas seguranças Pauliano e Joyce Não mexam com o rapaz Porque senão É cacete Ademir A Joyce é a fotógrafa Depois aparece E segurança também Ela não sai de perto De você não A mulher que tirou Aquelas fotos Eu mandei pro Raimundi Acho que ele tomou Até uma emocionada E a foto do jogador Dribrando A mulher pega bem Na hora É banho Lança entre as pernas A mulher é forte Rapaz Acho que o Antônio Fotógrafo aqui Do Ipo Refca É com medo De perder a vaga A nossa equipe É completa Quer botar não Ademir Aqui o estúdio De fotografia Joyce Pauliana Pauli Joyce Fotos Vai ter que brincar Um pouquinho Mas a mulher Se garante mesmo Se garante mesmo Viu Quem é aquele lá Naquela moto verde É o Sandro O Sandro Cheiroso Chamado É o contrário É o Sandro Diz aí pro pessoal Que não é acostumado Alô Esse amigo O Sandro Fedorento Tá na sua broga Lá ó Na lateral do campo Esse é o Sandro Fedorento O Sandro Gosta de Caminhão das Galinhas Chamado É gente Porque ele só come franga É brincadeira É o pessoal Que diz A gente pega Popular Sandro Gomes Sandro Gomes Pronto É o Sandro Gomes Popularmente O Sandro Fedorento Conhecido Gente boa demais Entende de futebol Todo mundo Entende Vem aqui Do Força Jovem Recebe ele Douglas Silva Saiu jogando ali Muito bem O Força Jovem Com ele O número 10 Ali É o Elinaldo Ainda O Força Jovem Sobrou aqui Meu amigo Com o jogadorzão Aqui do Mato Grosso Que é o 77 É o Gabriel A bola foi pro goleirão Lucas Passamos dos 34 minutos Ademir O Força Jovem tem um O Mato Grosso tem zero Um bom primeiro tempo O Força Jovem Tá ganhando de um a zero Mas o Mato Grosso Criando ótimas oportunidades E é um jogo bom E campeonato mata-mata A tendência é o segundo tempo Ser melhor ainda Porque não tem chance Das equipes se recuperarem Quando é um campeonato de grupos Só esse jogo só Perdeu já era Viu? Informação em nome aqui De Nubets Club Apostas esportivas As melhores cotações Patrocina a página De forma fixa No Impulso se aposta Com o Rogério Queixinho E o Pedro Lucas Então o jogo aqui É bom E a tendência é melhorar Do final do primeiro tempo E o segundo tempo Porque como eu disse Empate vai pra os pênaltis E quem ganhar Tá na próxima fase Com certeza Ademir Bola parada Vem aqui pro Força Jovem ali Não dá pra ver o número aqui De muito longe Parece o Eduardo Não é ele não O Eduardo tá aqui na área É o 10 É o Elinaldo né Elinaldo na bola Vem o Força Jovem Cruzamento Bola perigosa Quem sobe Ali foi Impedimento né Ademir Impedimento ali Assina ali o Adalto O Adalto Torão Esse Adalto Torão Esse apelido é porque Ele é bravo né Ademir Esse negócio de Torão Porque tem chifre É ele que sabe né E ele é o dono do campo né O dono do campo Tá apitando Aqui é o Arena Torão O nome do campo É Arena Torão O Ademir Acho que é porque Ele é valente O bicho é valente Por isso que botaram Adalto Torão Ele é zangado Ele tá apitando bem Mesmo sozinho Eu tô achando que ele bate Bate de frente Ou até melhor que o Sérgio Sepão De valentia Isso é valente O Adalto O Sérgio é mais zangado O Sérgio é mais bravo Olha o Adalto Esse cara é dez Esse Adalto Você lembra daquele dia Ademir Da feijoada aí Comer uma feijoadazinha boa Naquele dia aqui Fomos lá pro futsal do Impul No Piso Ferreira Foi bom viu Ganhamos pelo menos água né Ademir Naquele dia Aqui é um dos melhores Campos da região Todos os três campos Aqui da exposição São bons Merecia ser um Areninha Aqui né Um Alambrado Um Venteado Vem a equipe do Mato Grosso Agora sim É o Bruno Não manda ali com a zaga O Bruno Ele que é muito habilidoso Ainda o Bruno Tem uma força física muito forte Jogou ali o corpo Ainda ele no domínio da bola O Bruno não tocou mais atrás Com o Xande Agora sim como ele Gabriel Ainda ele A bola acabou saindo Perdeu o controle da bola Ademir O Gabriel É o Gabriel se enrolou ali Com a bola Não deu pra ver direito Que tem o pessoal ali Do Fosso Jovem Mas é assim mesmo Campo aberto E até que não tem muita gente não O público não é muito grande Por isso que facilita aqui A nossa transmissão Quem tá ali também é o Tibério O Júnior Evangelista Não perdem um jogo bom Ah nosso amigo Júnior Evangelista Que patastou a página ontem Viu Ademir Deu a sua contribuição Viu o Júnior Evangelista E o Tibério Tibério né Tibério Tibério sempre tá presente Só faltou o Rinho Ele deve tá merendando Viu Ademir que imagem show né Imagem aqui 100% Viu Ontem no Marroas Também tava muito boa Só quando era Muito sol né Ademir Muito sol Se a gente for pra lá Da outra vez Na final vai pro outro lado Do campo Com certeza Ademir Meu Mato Grosso Cruzamento Olha o Xande na bola Olha o perigo Sobrou ali com ele Capote Vai cruzar Cruzamento Quem sobe A bola acabou saindo Pelo lado de fora Ademir apenas Tiro de meta Pro goleirão Rafael do Força Jovem O Marcos Félix Tá dizendo show Parabéns A transmissão Bom Marcos Félix Aquele abraço Antônio Moraes Tá dando um joinha né Show de bola Bola ali que pertence A equipe do Força Jovem Já chutou ali O Zagueirão Vem bola pela ponta esquerda Aqui com o Força Jovem Subiu ali o capote Pro Mato Grosso Agora se o 25 Esse cara é bom O Matheus Vem o Mato Grosso O Matheus Olha o chute O cara tava lá Na ponta direita Chegou chutando a bola Na intermediária Muita velocidade Esse Matheus é bom Ademir Ele é de Guaraciaba Se eu não me engano Ele é de Guaraciaba Ele foi que fez o gol De empate lá No campeonato do Barreirão O Mato Grosso Empatou com o Flamengo Do Marroás No finalzinho do jogo E o Marroás O Mato Grosso Perdeu nos pênaltes Ademir Por detalhes Viu Muita força física Ele O meio campo aí Do Mato Grosso É muito forte Ali o Michael também É outro monstro né Fisicamente Muito bom Michael muito bom Xande Monstro Bruno O Xande é mais habilidoso O Xande é o homem de criação Ali pra abastecer O Caça Rato E o Bruno Com certeza O Xande Ademir O Xande é do Trabalha na fábrica Volga Viu É o homem que trabalha Lá nos Guaraná Tomina aqui O Eduardo É o autor Do gol do Força Jovem Eduardo pela ponta direita Muito rápido ainda O Eduardo tentou passar Ali ó Chegou ali meu amigo O 77 Não que nem sabia O Gabriel O Gabriel chegou ali Além de habilidoso Marca muito bem Ademir O Gabriel É agora Quando a bola chega No 37 O Eduardo Sai jogada diferente Porque ele é bom Ele é habilidoso E é veloz Quando chega No Douglas Silva No Elinaldo E no Eduardo Sai jogada bonita Do Força Jovem Domina o Eduardo Dominava né Chegou ali o Mato Grosso Agora domina O 31 Cruzamento A bola acabou saindo É apenas Tiro de meta Que pertence A equipe do Mato Grosso Aos 39 minutos Do primeiro tempo Ademir Agora as suas análises É como eu venho dizendo Jogo muito bom Muito equilibrado Talvez o placar mais justo Aí fosse um empate Pelo que o Mato Grosso criou Se não fosse aquela Falha Uma indecisão Do goleiro Dos defensores Mas o Mato Grosso Cria muito Vê aí ó Ataque ali Jogada perigosa Ixi Um desentendimento ali Vamos ver o que o Adalto Vai fazer Mereceria ali Dois cartões Um pra cada um Vê o que o Adalto Vai fazer Foi o O Michael E o Ronaldo O Ronaldo A vir aqui Força Jovem É isso? Isso O Zagueiro Zagueiro né Acho que apenas Coisa de jogo né Foi nada demais não Apenas coisa de jogo Pessoal de cabeça quente Não diz uma coisa Não diz outra Mas tá tudo bem Bola que pertence A equipe do Mato Grosso Capote na bola Vem bola na área Do Força Jovem Maria Gomes Rogério da Engazeira Transmissão no 10 Grande Grande jogo Transmissão no 10 Grande jogo Pronto Show de bola Nota 10 né Ele quer dizer No 10 Quer dizer nota 10 Bom Maria Gomes Obrigado viu Tamo junto Vem o Mato Grosso Cruzamento Olha o perigo Rafael saiu Perdeu A bola É Apitou ali É falta de ataque Ademir Foi isso? Foi Após a grande defesa Do Rafael Não é isso? É isso que o Adalto Interpretou Os jogadores do Mato Grosso Reclamaram um pouco O Adalto tá apitando aí Na No bom sentido ali Ele não tá se comprometendo Ele não corre muito É ele sozinho E o jogo ajuda O jogo não tem muita polêmica Mas Vamos torcer Pra que continue assim No segundo tempo Porque o Adalto Sozinho Não tem assistentes E é torcer Pra não ter nenhum lance polêmico Porque o jogo tá tão bom Welton E polêmica Lança polêmica Atrapalha O desenrolar da partida Ainda mais num jogo desse Que é eliminatório Não pode ter erro Da arbitragem Com certeza Vem muito bem O Adalto Sozinho Tá sem assistência Muito bom Por enquanto Tá sendo um jogo bom Não tá tendo um jogo violento Apenas as equipes buscando jogar na bola Esse 41 do Força Jovem é muito bom também É o Matheus Matheus Ferreira Ele jogou o Campeonato Poense pelo Boa Vista Ele joga bem futsal Ele jogava na seleção em frente de futsal Inclusive naquele dia no Pires Ferreira Que a gente fez o jogo Ele jogou Matheus aí 41 Com certeza Ademir Vem a equipe do Força Jovem Vinha Já retoma aqui Ele O Matheus Bola que pertence à equipe do Mato Grosso Viu? Bola que pertence à equipe do Mato Grosso Falta aqui Próxima zaga a bola A bola procurou aqui o jogador Welton Ramos Quase que a bola Dava um prejuízo na nossa câmera Deus defende Como já deu também Onde foi aquele jogador Ademir? Tu lembra? Foi aqui Aqui também né Será que a bruxa está solta aqui Terminou o primeiro tempo Fim de primeiro tempo Aqui no campo 1 da exposição A equipe do Força Jovem tem 1 O Mato Grosso tem 0 Aqui ó Nosso amigo Jorge aqui do SAI O Jorge aqui da água Homem é bom Parece que vai entrar no segundo tempo Aí vai resolver Estamos aqui Através da página do Futebol Epoense Ademir As suas conclusões aí do primeiro tempo É com você Show de bola Valeu Elton Obrigado aí Agora vai beber uma aguinha né Vou encerrar aqui Já já eu volto com o segundo tempo Aguardem aí 10, 15 minutinhos Que aí já a gente retorna E aí Illumina